Olá, bem-vindo ao canal do Curto Assalto, a página do Curto Assalto no Face. Hoje nós vamos iniciar a nossa conversa com os diretores e a equipe dos filmes que vão ser exibidos esse ano no Curto Assalto. E hoje nós temos aqui a presença da Júlia Pelizé, que é diretora roteirista e produtora executiva do Alice e a Vitória Siqueira, que é a primeira assistente também do Alice, para um bate-papo para que vocês possam conhecer melhor os curtas que vão ser exibidos esse ano no Curto Assalto. Oi, tudo bem? Obrigado por terem aceitado o convite de vir aqui, de terem ajudado no Curto Assalto, promover o Curto Assalto, promover os filmes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sinopse do filme. O Alice, ele é um retrato de um casamento e, consequentemente, as suas complicações cotidianas. A história, ela gira em torno de Paola e do seu marido Antônio, que, após o nascimento da filha Alice, percebe que o casamento ficou, se tornou cômodo e confuso. Entendi. E como você chegou, como foi o primeiro contato com a história? Como a história veio na sua cabeça? Então, eu sou uma pessoa que tem cinco irmãos mais novos, eu sou a mais velha. E um dia eu tive um sonho muito assustador com um deles e comecei a pesquisar na internet sobre o tema do abuso sexual infantil no Brasil, especificamente. E, a partir dessas pesquisas, a partir desses números, eu fiquei bem horrorizada com isso e resolvi falar de alguma maneira, conscientizar de alguma maneira, expor esse tema através do audiovisual. Entendi. E, por ser um tema tão complicado, como é que você, como vocês trataram com ele para deixar, se a ideia era deixar mais leve ou menos leve, ou se era chegar junto no tema, falar, expor, gritar, como foi o tratamento com esse tema? Eu acredito que não tem como ser leve, porque é um tema extremamente polêmico e pesado. Então, a maneira que a gente achou para falar disso foi abordar de uma maneira mais leve. Então, no começo do curto, a gente não foca tanto nessa questão, a gente deixa em off, para ser uma revelação através de ter um plot twist no final e a gente revelar essa questão do abuso sexual infantil. Porque eu acredito que não tem como ser leve, porque eu acredito que não tem como ser leve um assunto desse e vai ser sempre chocante e polêmico. Então, foi através dessa maneira que eu resolvi contar essa história. Vocês trabalharam com uma criança? Sim. Como foi o processo de criação desse personagem? A Júlia, ela é ótima com criança. Ela é a melhor pessoa com criança. Eu tenho experiência. Ela tem muito experiência. Várias. Quando a gente foi fazer o casting, quando a Ys, que é a atriz, entrou na sala, aparecia a Alice. Porque ela era muito quieta e é bem o tipo de personagem que a gente queria. Introvertida, sabe? Nadella, tímida. Ela não falou uma palavra no casting, você vai me lembrar. É, é que ela é uma criança bem difícil de conquistar, sabe? Ela é a atriz já. Ela é a atriz já. Sim. E o casting, na verdade, foi mais para os pais, né? Porque, como é um assunto bem polêmico, eu quis fazer uma entrevista com eles para esclarecer toda a questão do tema, filmagem, como que vai funcionar, me apresentar, explicar tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, basicamente. É que é um assunto muito delicado, né? Então, às vezes, os pais não sabem como que a gente vai trazer isso em cena, né? O que que vai acontecer na cena, como que a gente vai abordar, o que que a criança vai ter que se submeter e tal. Então, tem que ser uma coisa mais para os pais aqui. É, mais fácil. E para os atores, foi difícil, principalmente para o pai? Como foi interpretar esse personagem, a preparação para ele, para esse personagem difícil? Como foi para os atores? Ah, o André é um querido. Porque o André é a pessoa que fez o Antônio e eu encontrei, a Duda, Eduarda Felsmann, que encontrou eles, que é a produtora de elenco, e ela só mostrou o roteiro para ele e ele ficou encantado com a ideia, né? Dessa questão da conscientização e super topou na hora. Então, a gente se encontrou em São Paulo e conversou sobre o tema, sobre o roteiro, a mesma coisa da questão dos pais, e já fechamos, assim, porque ele realmente achou super importante essa questão, falar sobre esse assunto, e a partir daí já começamos a ensaiar e ele entrou super, assim, no personagem, ele compreendeu essa questão e foi um processo um pouco difícil, porque é, mexe um pouco, é um distanciamento e é doloroso essa questão. justamente por causa desse tema. Mas ele arrasou. O casal, a Paola também, super mulherão, forte, linda, maravilhosa, os dois. E o bom é que os atores são um casal, então eles já tinham aquela sincronia de casal. Então eles já tinham uma sincronia, assim, que não era... Então esse processo de fazer crer o casal, vocês pularam, eles já tinham isso. Já tinha essa conexão, então foi mais fácil, foi mais a questão de trabalhar o tema, e as reações, as emoções de cada personagem. Sim. Mudando um pouco de assunto, a questão da produção. Como foi? Foram quantas diárias? Como foram as diárias? Foram... A gente fez três diárias iniciais, lá em julho, e aí ficou faltando fazer mais uma que a gente fez agora no começo de agosto. O que você achou, amiga? Eu gostei bastante, foi um... Foi sua primeira experiência na direção? Na direção e a produção executiva. Então, como foi também? Conta sobre isso. Então, ah, diretor de primeira viagem, depois que a gente vê o primeiro corte, né, a gente fica, hum, eu não daria isso, não daria aquilo, isso sempre acontece, porque depois da montagem virou outro filme também, a gente tem que desapegar um pouco daquilo que a gente tinha na cabeça, porque nunca é exatamente como a gente pensava. Você grava um filme e ele monta outro, né? Sim, e eu acho que a Júlia foi a única pessoa das AECAS que fez produção executiva e direção. Direção, sim. Sozinha. É. Sozinha, é. E foi um trampo. Foi um trampo, meu, foi um trampo, porque... Às vezes, no set, eu até tava, tipo, dirigindo e tal, e às vezes me vinham umas coisas de produção na cabeça e eu ficava meio, tipo, ah... Não, a Júlia, que é a minha primeira diretora, ela parece que ela vai atrás do problema. Aí, em vários momentos, eu falava, amiga, deixa que eu resolvi, tá tudo bem. E ela tava... Você tava lá pra puxar. É, é, porque eu pensava, tipo, imagina, eu produzir tudo, então, na hora de filmar, eu ficava meio, será que tá tudo bem mesmo? Gente, foi aquela sensação de preocupação, mas foi tudo bem. Foi tudo bem. E foi um set bem gostoso, porque eu acho que foi o primeiro set que eu gravei, que a maior parte da equipe era mulher. Acho que a gente tinha poucos homens em set. Acho que três... Três homens. Três homens. Três homens em set. E eu não sei, mas eu sinto uma diferença muito grande de trabalhar. Então, parece que a equipe se entrosa melhor. E, realmente, as meninas que trabalharam com a gente nesse curta são meninas que a gente convive. Então, era uma harmonia bem gostosa de se trabalhar. É. Foi tranquilo, assim. Que legal. Bem gostoso. E depois do trabalho feito, quer dizer, ainda falta a parte da pós, exatamente. Mas a mensagem que vocês queriam passar, que você queria passar desde quando você escreveu o roteiro, você chegou nela? Ah, eu acredito que sim. Ele está bem... É um curta que está bem forte, assim, na sua temática e na sua... Qual que é a classificação indicativa? Dezoito. Dezoito. Mas é óbvio que eu jamais submeteria qualquer ator a uma cena de abuso explícito, principalmente uma criança. Então, é bem sutil. A última cena, ela é bem sutil ao falar disso. Tanto que a gente acaba antes de realmente acontecer. E, a partir daí, tela preta e as taxas de abuso explícito infantil no Brasil, pra gente realmente bater na tecla de que é disso que estamos falando. E é essa conscientização que a gente quer passar. Isso acontece. E esse é o número e a proporção do tamanho que acontece. Isso são os casos que chegam no SUS, né? Que chegam no atendimento, no governo. Tirando os que a gente acaba não sabendo. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Sobre as etapas de abuso? Ah, é porque eu só estou bem tranquila. Tudo bem? É. Deu tudo certo. Deu tudo certo? Deu. Então, eu convido vocês a assistir o Alice, com estreia confirmada no 5º Curta Salto, nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2018. Compareçam. Sim, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E nós vamos estar aqui mais vezes para que a gente possa conhecer melhor os curtas-metragens desse ano. Muito obrigada. Obrigada, Matheus. Muito obrigada. Espero ver vê-las logo no Curta Salto. Com certeza. Tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.